E aí, rapaziada, se liga só o caixote que eu fiz aqui, ó, opa, aqui, ó, mano, eu achei um pedaço de ferro atrás de casa ali, que minha mãe disse que ia enterrar, né, ó ela ali, ó, ela disse que ia enterrar, não, peraí, mano, tava muito enferrujado, se liga, tava muito enferrujado isso aqui, aí eu peguei, dei uma lixada, passei uma vela, botei uns toquinhos aqui atrás aqui, ó, dei uma pregadinha aqui, ó, ali, ó, pra ele não correr, ó, se liga, e ficou tipo um mini, mini caixotinho, mano, eu fui dar uma testada nele, fui dar uma testada, aí eu fui dar o 50, tá ligado, quando a roda passa assim, ó, é que eu tava de chinelo também, né, O idiota, foi dar um 50 chinelo, mano, eu caí de com aqui, ele é um pouquinho mais alto que o skate, ó, bem pouquinho, mas agora eu acho que deu certo, vou dar uma testada, agora eu botei o tênis, vai dar certo ou não vai? Vamos ver se a minha invenção vai funcionar Se for pra cair, não cai bonito Nossa, arrombado, foi andar de chinelo, mano Olha, vamos ver Deixa eu passar um pouquinho o shape O shape tava seco também Ixi Vamos ver Vamos ver, vamos ver Vai, vamos dar um fifim É isso que funciona O meu rock slide Opa Opa Deixa o like Olha as coisas que eu faço, velho Não, é possível Vamos fechar o feedback Eu sabia que eu tinha que ter posto prego do outro lado também Não, sabia, sabia Meu Deus Meu Deus Eu pus só de um lado Eu sabia que ia escorregar Calma aí, calma aí que vai dar certo Já deu certo Já Um pouquinho mais pra cá Tudo pra dar certo, velho Tudo pra dar errado Vai, vamos lá A saga do shift Foot front Vai Aí, ó Aí, ó Slice Aham Foot back Ah Acho que ia cair de rango, né Hot front, vai Aham Putz Se tivesse mais espaço esse molo e tal Tentar dar um cruft Ah Acho que ia parar Tá É porque esse ferro aí se cair com a canela e vai ficar legal, né Não é, só porque É porque Pouco espaço Pouco espaço Pouco espaço Esse aqui tá muito uma dor Muito redondo O cara não sabe mais O que desculpa inventar, né Quanto tempo de vídeo tem? Quatro Acho que tá bom Já cai duas vezes já Vou guardar isso aqui Vou andar na mini ramp mesmo O cara tem a mini ramp e fica inventando essas coisas Aí não, né Aí, ó Cai em cima da vela É Melhor aguardar Vocês querem que eu faça um vídeo aí É Andando mais essa porra aqui Vocês querem ver eu cair, né Eu sei, vocês querem ver eu cair Vocês querem vídeo aí nessa jossa Deixa o like Se inscreve no canal Me segue no Instagram Lá que eu vou postar uns stories Andando isso aí E é nóis Até o próximo vídeo Falou Tchau Tchau